Nossa senhora, que nojo velho Minha cabeça tá doeu, pera aí Rola então irmão, pode rolar Tô sem arma Vou rolar que não tem erro não Nossa, que maluco Rolou né Onde nós vamos agora? Não sei Vamos matar quem agora? Filha da puta Filha da puta Você vai ver se tem claranhe em? Você vai ver se tem claranhe? O que laranhe? Ah não sei Eu sabia que ele ia quitar gente, tava demorando pra ele não quitar Tá aberto, vamos roubar Eu pensei que ele ia quitar na hora que ele falou assim Vou jogar por duas pedras, Javião É... Na hora que ele... Seja mesmo... É... Obrigado.